Aqui é a geração do Felipe Boletão, muito bravo. Geração do neguinho da comporta. De toda rapazia, ele vem com a periferia. E só mais um neguinho, que fora a luta, que não desmereço ninguém, não desmereço ninguém. Sabe o quê? Meu bom Chiquinho da Beleza que está ciente disso. Rapaziada, saindo do bobo, quer soltar a menina e não bater, já estou em dor. Mas olha o buracinho, seu moço, é só um neguinho, é só um neguinho. Já estou em dor, rapaziada, saindo do bobo, quer soltar a menina e não bater, já estou em dor. Quando fumaça, tem seu moço, é só um neguinho, é só um neguinho. Sabe o quê Chiquinho? Não, não! Eu imagino o povo só negrinho, crianças no top do gabarro, a nossa canção. Sabe o quê? Não, não! 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 Onde vou lá desse verbo, eu faço saudades do bebê Vou dizer, fui em seu palco desse jeito De que lhe tá me batendo, olha o bom ae Vou te dizer, me bate na lembrança E os que deram, tá queimado já é pra um sorriso Vou precisar, confiou, me fazia Rapazinha da cente do povo, que é só uma leita E não me deu, já tô em vão Onde vou lá do teu topo, que é a intenção de moleque Só três é um tiro por minuto, com sequência de babu Pode te amar Dois dias por minuto Dois dias por minuto Vou dir a bagagem, nós estamos ansando Como fez esse estilo, com sequência de babu Pode te amar, os dois por teca eram Dois dias por minuto, com decisão de um curator Vou te dar, eu vou Rapazianos, eu vou aqui para todos os dentes na cekes Que é o comunhão para o lançamento de Doutor Vigilis e Tisco Mais ou menos assim ó Não me estresse, não me estresse 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 Eu vou deixar a tua responsa, são os caras dos soldados da China, que vem a milhão, vou pedir aí muito obrigado aí ao comparecimento da rapaziada da Tira Pentes, eu mando um bom DVD, celebridade, não é simpatia não aí, esses caras que me fortaleceram no começo de tudo na grande São Paulo, na capital, mas antes de eu sair fora, eu vou me oferecer essa música e vou deixar o papo na tua responsa, porque eu comprei a situação, me imaginou na Ginegade, outro inimigo sai, E bate um, não vai ter, mas que o seu dedo assim vai, só eu não vou aí, não tá sem, não tá sem, não tá sem, não tá sem, não tem, 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 não O nosso bonde é sintonia Vem, joga o golinho Parqueiros que são simpatia São simpatia Ô, toquinha Tolerinha Queiro pra lutar Com a chiquinha se quer Dinheiro faz Dinheiro Dinheiro não anjo Comprar cair com Jael Tô de olhar Imaginou 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 O meu rapinho O meu toque vai de novo Não vai ter O nosso bonde é sintonia Valeu rapaziada Pode abraçar um beijão coração de todos Basta celular pra vocês Eu aprendo espaço pra trazer a tua família Tamo junto, Chiquinho? Tamo junto De jeito, é contigo, é nóis Que isso? Ai, se negra rapaziada É o Chiquinho, você é cá O meu botão pro alto Quem gosta de me enganizar Tá ligado? Os moleques, os moleques Os moleques ao braço O que é essa? Ai, que a disquenícia se importa Vamos chamar, vamos chamar Vamos chamar, vamos chamar Vamos chamar, vamos chamar Vamos chamar Vamos chamar O que vai precisar O que vai precisar Tá ligado, minha cara Vai precisar Vamos chamar Vai, que a disquenícia se importa Vamos chamar Mais chamar Mais chamar Mais chamar Mais chamar Mais chamar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL